Muito bem, próximo tema, vamos falar sobre tendências do marketing digital voltando para pessoas e não para públicos. O nosso palestrante, nosso orador, será Carlos Ramos, um super, super orador, cofundador e CEO da Simplex, embaixador do DOPUS. O Carlos tem mais de 25 anos na área, com experiência como empresário em diversos ramos, é considerado a maior autoridade em jornada do cliente e marketing ágil do Brasil. O Carlos tornou-se full stack, marketing especialista em estratégias de tráfego e conversão. Portanto, o Carlos vai falar sobre tendências de marketing. Carlos, por aí? Tudo bem, Frederico? Obrigado por receber a gente aqui, é um grande prazer estar com vocês aqui, viu? Prazer. Pra compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Maravilha. Carlos, hoje com você. Ok, muito obrigado, Frederico. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, né? Quando, de repente, a gente tem gente de Portugal, mas do globo inteiro também assistindo a gente aqui. A internet é esse fenômeno, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Carlos Ramos e a gente vai falar um pouquinho hoje das tendências do mercado, um pouquinho daquilo que a gente vem observando ao longo dos anos aí. E a gente entende que das mudanças que estão acontecendo, isso é importante da gente estar consciente em relação a isso, beleza? Bom, e eu quero começar com vocês aqui, ó, fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte, será o fim do marketing como a gente conhece? Será realmente o fim do marketing como a gente conhece? Porque, no final das contas, o mercado do marketing digital está começando agora, mas muitas coisas já aconteceram, né? E aí, eu queria trazer para você, rapidamente aqui, me apresentar, para que antes de começar a falar aqui, feito um doido aqui para você, né? É muito prazer, meu nome é Carlos Ramos, eu sou empresário há mais de 25 anos. Eu montei minha primeira agência digital em 1999. Sabe naquela época que a internet ainda fazia barulho, né, gente? Meu foco é o internet marketing, ou seja, vender as coisas pela internet, usar a internet como um canal de venda, pelo menos nos últimos oito anos. Sou CEO e fundador da Simplix. A Simplix é a agência escola de marketing ágil número um da América Latina. E eu sou, com muita honra, muito orgulho, embaixador oficial da Adopos, né? A Adopos é uma plataforma de inteligência em vendas, onde a gente oferece soluções 360 graus, no grito de pagamento, com muita tecnologia de conversão, as melhores taxas de conversão no mercado. E o melhor, né, a gente consegue colocar na conta corrente do cliente as vendas em D mais 2, ou seja, no dia que ela acontece, dois dias depois, está entrando na conta corrente direto da empresa, sem intermediário, sem nada. Ou seja, isso aqui nós fazemos, né? Mas vamos parar de falar um pouquinho de mim aqui da Adopos, porque a gente não veio aqui para poder falar da gente. A gente veio aqui para poder falar de um assunto muito importante, que é o que vem acontecendo no mercado, não é mesmo, galera? Então é o seguinte, eu queria fazer um paralelo com vocês aqui sobre tecnologia. Vamos olhar esse lance de tecnologia pela ótica aqui de outros segmentos de mercado que não do marketing digital, tá? Então vamos pensar aqui no mercado, no segmento de tecnologia da indústria de ferrovias, né? Vamos olhar o mercado americano de ferrovias, né? Em 1801, né, nascia a primeira locomotiva a vapor, beleza? Em 1830, um pouquinho de tempo depois, as estradas de ferro começaram a ser abertas nos Estados Unidos, e no Reino Unido. Entre 1855 e 1880, tinham mais de duas mil companhias de trem lançadas, ou seja, mais de duas mil empresas operando o serviço de ferrovias entre os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Ou seja, nesses dois países. Em 1886, criou-se um padrão, chamamos de bitola de 1435 centímetros, né? que torna o padrão da indústria ali, né? Ou seja, toda a indústria, a partir daquele momento, começou a usar uma bitola de trilhos específica no mundo inteiro. Em 1906, ao contrário lá do que acontecia em 1855 e 1880, né? Alguns anos depois, 20 e poucos anos depois, dois terços das estradas de ferro eram controladas somente por sete entidades. Ou seja, foi lançado, algumas coisas acontecem, a tecnologia começa a evoluir, em algum momento, né? Vêm muitas pessoas no mercado e a padronização começa a acontecer e pouco tempo depois, aquele mercado que era o mercado de muitos players se reduz ao mercado pequeno. Mas, cara, se isso acontecer no mercado de ferrovias, não. Vamos pensar aqui na parte de mercado de telefonia, né? Bom, em 1876, a patente do telefone é solicitada por Grambel, né? Em 94, a patente de Bell expira e seis mil companhias são formadas dentro do mercado americano. Em 1913, a AT&T consolida a indústria através do Mabel, ou seja, de um padrão, né? Ou seja, esse Mabel é quebrado em 11 entidades, ou seja, começa a se criar um padrão de comunicação no mercado americano. E hoje, ou seja, alguns anos depois, vinte e poucos anos depois, praticamente, existem quatro empresas de telefonia no mercado americano. Vamos lá, o mercado inicia, a patente é quebrada, pouco tempo depois, seis mil companhias são formadas, e a padronização acontece, ou seja, a padronização do mercado, a tecnologia acontece, e pouco tempo depois, só restam poucos players. Vamos pensar aqui no mercado de publishing, né? De mídia impressa, de jornais e tal, né? Em 1814, ou seja, a primeira impressora rotacional é introduzida, ou seja, de rotativa, né? A impressora rotativa faz os jornais. Em 1880, mais de sete mil jornais existiam nos Estados Unidos. Em 40, apenas um jornal na maioria das grandes cidades. Hoje, toda a indústria está à beira do colapso, restam somente alguns poucos jornais, que praticamente poucos deles estão imprimindo jornais. Então, ou seja, mais uma vez, iniciou-se, criou-se um mercado gigante, esse mercado foi padronizado, e ele foi reduzindo a poucos players. Ou seja, vocês podem reparar aqui, a gente está vendo um padrão aqui, né? A gente está vendo um padrão de comportamento em diversas indústrias, quando a gente fala em relação à tecnologia. Vamos falar da indústria automobilística. Vamos lá. Em 1886, Carl Benz produziu o primeiro automóvel. Em 99, 30 fabricantes americanos, somente Estados Unidos. Em 1908, Henry Ford aperfeiçoou aquela linha de montagem, aquela estrutura mecanicista ali e tal. Fantástico, né? Revolucionou o mercado, padronizou o mercado. Em 18, tinham 485 fábricas de carro americanas. Hoje, no mundo inteiro, isso está reduzido praticamente a mais ou menos 14 fabricantes de automóveis ao redor do mundo inteiro. Ó, o mercado iniciou, entrou muita gente, padronização, o mercado se reduz. Perceba que, quando a gente fala de tecnologia, esse padrão é o padrão que acontece. Ou seja, mudanças acontecem. Mudanças acontecem sobre todo. E eu quero trazer para você o ciclo, o ciclo, opa, as cinco fases da tecnologia. Tudo começa num momento ali de descoberta, no verdinho ali, né? Então, uma nova tecnologia descoberta, ela começa a se proliferar, proliferar, desculpa, né? E aí vem o mercado, uma fase de padronização, aonde os padrões começam a acontecer, a autorregulação daquele mercado, daquela tecnologia, e aí o mercado se consolida. Em algum momento, ou vai acontecer uma inovação, ou seja, o mercado, novas tecnologias vão surgir, que a tecnologia vai ser revolucionada, vai ser evoluída, ou uma disrupção, ou simplesmente o que acontece é que rest in peace, ou seja, aquele mercado morre, a tecnologia morre, né? A gente espera que a maioria dos mercados não aconteçam isso e que o mercado existe uma inovação e inicie-se um novo ciclo, né? Há as mais notícias, meu amigo, minha amiga, que marketing digital é tecnologia. Ou seja, marketing digital é tecnologia. Então, se é tecnologia, ela vai estar ligada diretamente a esse ciclo também. Vamos pegar e vamos analisar, galera, um pouquinho sobre isso. Como é que seria essas cinco fases de tecnologia ligadas ao marketing digital? Como é que seria essa linha do tempo? A gente pode considerar que de 94, quando o marketing digital começou nos primórdios ali, muitos, poucos players, né? Começaram a entrar no mercado. Entre 94 e 2000, a gente pode considerar essa fase de descoberta. Descoberta da tecnologia ali, onde tudo que se fazia funcionava, onde a gente começou a criar processos e coisas novas. Aqueles primeiros players entraram no mercado. De 2001 a 2009 é a fase de proliferação, onde todo mundo, basicamente, entrou no mercado, que tinha acesso, muita gente entrou. De 2010 a 2014 vem uma padronização, ou seja, os padrões foram criados. De 2015 a 2019 é a consolidação. Criou-se ali, ou seja, grandes empresas, criou-se ali, ou seja, grandes conglomerados dentro dessa indústria do marketing digital, né? E em 2009 para cá, a gente já nessa fase, né? A gente vai inovar ou a gente vai fazer uma disrupção? O que vai acontecer? Vamos morrer ou vamos evoluir ou vamos mudar? E essa é a reflexão que eu faço para você. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui cada uma dessas fases. A fase 1, a descoberta, de 94 a 2000, foi quando ali o primeiro banner nasceu. A internet, o marketing digital, basicamente, nasceu quando o primeiro banner veio ao ar, quando a gente conseguiu botar a pessoa de forma previsível nos nossos sistemas que a gente tinha, nos nossos sites, nos sistemas que existiam. Então, em 94, aconteceu o primeiro, o primeiro banner era esse banner que você está vendo aí na tela, né? Você já clicou alguma vez aqui? Ou seja, então, ou seja, as pessoas clicavam no banner, o banner não tinha nada, é simplesmente, porque era novidade as pessoas queriam clicar ali, né? Bom, e aí essa bolha de 95 a 2000, ficou aquela bolha do Dotcom, lembra? Virada, que mundo ia acabar no ano 2000, porque a gente ia ter uma virada do século e tal, e a gente estava vivendo essa bolha. Mais ou menos ali no ano 2000 também foi quando o Google lançou o seu sistema de AdWords, né? Hoje Google Ads, né? Na época era Google AdWords, né? Então, ou seja, o mercado de marketing digital começou a se consolidar porque ele conseguiu a ter fontes de tráfego de forma previsível, começou a se estruturar isso nessa fase. A fase da proliferação foi de 2001 a 2009, né? Quando a gente conseguiu simplesmente consolidar, ou seja, proliferar que grandes marcas chegaram no mercado. Ou seja, o blog The First Mummy começou a ser lançado, o Twitter foi lançado, o Facebook, o YouTube, o WordPress também foi lançado. E aí, ou seja, essa fase foi até ali o momento entre 2001 e 2009, né? Praticamente quando o Facebook lançou em 2007 ali, esse mercado começou a se proliferar. Grandes marcas, grandes empresas começaram a entrar, grandes recursos começaram a acontecer no mercado. de 2010, né? E a 2014, a gente, alguma coisa aconteceu, né? Em 2009, alguma coisa aconteceu. Foi o Google Slap, ou seja, aquele grande tapa que o Google deu na gente, né? Ou seja, quem estava no mercado nessa época, né? Que estava tudo muito bem, tudo maravilhoso, tudo indo ótimo, veio o Google, falou assim, não, cara, agora vamos criar alguns padrões, agora vamos ter o índice de qualidade, né? E aí foi uma loucura, né? O que aconteceu? Veio a fase de padronização, né? O Google fez várias atualizações, a atualização do Panda, a aba promoção do Gmail foi criada em 2013, em 2014, quem está no mercado desde então, começou a ter suas contas de Facebook banidas, assim, por nada, né? E essa fase de padronização aconteceu, criado esses padrões durante essa época. Ou seja, a gente pode escrever essa época como uma gigantesca pilha de cocô, porque foi, não foi fácil, não foi fácil. E o pior é o seguinte, o que estava ruim ainda podia ficar pior ainda, ou seja, veio a fase 4 de consolidação, aonde os grandes se tornaram maiores ainda. Ou seja, a gente tinha ali, né, o Facebook e o Google responsáveis ali por quase 80% da arrecadação de mídias digitais, né? E os outros 23%, né? A Amazon já tinha quase metade daquilo, 45%. A própria Amazon também, ó, Facebook e o Google responsáveis por 84% das arrecadações de mídias online, né? A Amazon também se consolida no mercado como metade do e-commerce americano, né? Faturando alguns bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? Cara, e o resultado disso tudo? Ou seja, o tráfego explodiu de preço, ou seja, as startups, né, começaram a gastar mais dinheiro, ou seja, a oferta, o equilíbrio entre oferta e demanda começou a se tornar algo, assim, totalmente desequilibrado, na realidade, e aí os preços do clique começaram a subir, né? Em 2014, o gráfico até ao contrário, né? Devia ser assim, né? 19 centavos e começou, chegou lá, né? Até 1,71, esses dados que a gente conseguiu coletar aqui, Gatos consolidados, mas esses números continuam, continuam a crescer. E a conversão, meu amigo, o que aconteceu com a conversão, né? O que aconteceu com a conversão foi a conversão simplesmente despencou, ou seja, hoje uma taxa média de conversão de malandia em page, segundo aí, essa fonte que você está vendo aí é algo em torno de 2,35%. E o engajamento? Engajamento também acabou, o Facebook hoje não existe mais, o Instagram está morrendo a parte de engajamento orgânico, né? Cada vez mais difícil você manter o engajamento orgânico. Então, meu amigo, ou seja, tudo que podia acontecer, aconteceu. O custo do tráfego aumentou, as conversões diminuem, o engajamento diminui, ou seja, meu amigo, minha amiga, uma grande pilha de cocô, né? Ou seja, tudo que podia acontecer de errado estava acontecendo, na verdade, estava acontecendo e ainda continua acontecendo, porque essas situações continuam se perdurando, né? Ou seja, essa fase de consultação foi realmente uma fase muito difícil para quem está no marketing digital. E, cara, as coisas não estão melhorando, ou seja, se a gente for entender que a partir de 2009, 2019, desculpa, ou seja, mais de metade dos gastos em publicidade no mundo, né? Foram alocados no digital, ou seja, hoje o digital é quem manda, não existe mais marketing marketing digital, Mídias tradicionais e Mídias digitais. Hoje, o Mídias digital é o que existe. Hoje, mais da metade da verba de mídias que existem no mundo são alocadas dentro de mídias digitais. Então, aquilo que era pior, tem cada vez mais gente entrando, mais gente alocando verba no digital, ou seja, aquilo que já estava ruim tende a ficar cada vez pior. E a pergunta que eu faço é a seguinte, a gente tem aí um ciclo fechado, agora chegou a hora de a gente decidir, o que vai acontecer? A gente vai morrer por uma disrupção ou a gente vai inovar? Ou a gente vai fazer diferente? O que a gente vai fazer? Vamos levar o Mártir digital a ser enterrado ou a ser inovado ou utilizar tecnologias novas, estratégias novas, táticas novas? Cara, a mudança não está vindo, ela já está aqui. Você pode achar que o fim está próximo, mas não. Mudança é igual a oportunidade, meu amigo, minha amiga. Mudança é igual a oportunidade. Então, como é que a gente faz para mudar? Como é que a gente faz para mudar? É muito simples. Basta você fazer simplesmente tudo ao contrário daquilo que você vinha fazendo até então. É isso que a gente tem feito aqui na minha empresa, é isso que tem sido feito na Digital Marta, aquela empresa, nós somos representantes e parceiros da Digital Marta desde 2016. É isso que a Dopus faz todo dia, é isso que todos os nossos alunos, nossos clientes fazem também. Ou seja, a gente tem que fazer o oposto de tudo aquilo que a gente fazia. O que é fazer o oposto? Aquilo que era rápido, se a gente precisa tornar devagar, aquilo que é grande a gente precisa tornar pequeno e aquilo que é pequeno a gente precisa tornar grande. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Como é que a gente torna aquilo que é rápido devagar? Primeira coisa, três coisas que a gente precisa fazer. Tornar os nossos funis de conversão em jornadas. A segunda coisa, despriorizar a automação, não quer dizer que a gente vai extinguir com as automações, mas tirar um pouco das automações e começar a falar em conversas. Terceira coisa, tirar aquilo que é escalável e começar a priorizar as coisas que não são escaladas. Lá no Digital Marketing, empresa que a gente representa desde 2016 aqui no mercado brasileiro, eles foram que criaram o funil de cinco partes. Hoje, o Midian Dollar Napkin, composto de isca digital, tripwire, oferta principal, turbidador de lucros e a via de retorno. E, cara, essas pessoas que criaram isso foram as mesmas pessoas também, juntos, juntos aqui, que conseguimos entender que esses modelos não estão errados, mas o único problema é que eles estão focados muito somente em extrair valor, não em depositar valor para as pessoas. Ou seja, eles não são ruins, somente são incompletos. E as jornadas, ou seja, tornam esse relacionamento de uma forma mais, ou seja, tranquila, ou seja, inteira, ou seja, não apenas focada na extrair valor, mas focado nesse relacionamento de eu entrego o valor para você, eu retiro o valor depois que eu entreguei, eu entrego mais valor para você, eu retiro o valor, é uma conta corrente. Você deposita, você saca. Você deposita, você saca. E aí, a gente queria te apresentar a nossa jornada de valor, ou seja, Customer Value Journey, ou seja, da Digital Market, que é aquilo exatamente a estratégia que a gente usa hoje. São cinco, são oito etapas. Primeira etapa é conscientização, tomar ciência. Segunda etapa, engajamento. terceira etapa é inscrição, quarta etapa é conversão, quinta etapa é você deixar o cliente, é o encantamento, depois ascensão, promoção e advocacia. Eu vou trazer para você aqui exatamente dentro do framework para você poder entender. A gente precisaria de uma palestra só sobre isso para poder te explicar isso aqui em detalhes, mas eu quero te dar uma pincelada para você poder entender sobre aquilo que a gente está falando, entendeu? Então, ou seja, o cliente em potencial vê um anúncio, encontra você na pesquisa, ouve você por meio de referência, ou seja, o reconhecimento simplesmente é você ganhar consciência de que você existe. Opa, eu estou aqui para aquela pessoa que nunca te ouviu na vida. O engajamento são clientes que eles vão na hora, na realidade, começar a iniciar um diálogo com você, através do marketing de conteúdo e tal. A inscrição é o momento que você ganha aquela habilidade de continuar a conversa depois. Ah, beleza, legal, a gente está aqui, a gente se gostou, você tem um conteúdo legal, você tem coisas que me interessam, só agora vamos ganhar essa habilidade e continuar esse papo depois, através da inscrição. A quinta etapa, a quarta etapa é a conversão, onde você muda o status de relacionamento, ele deixa de ser simplesmente uma lead e passa a ser um consumidor. No quinta etapa é o encantamento, onde você entrega mais valor do que ele espera. E aí vem a escada de ascensão, que é a sexta etapa, onde ali está o lucro do negócio, onde você está ali vendendo seus produtos, seus serviços. E no final, as últimas duas etapas, advocacia e promoção, onde você cria verdadeiros admiradores da marca e promotores da marca, ou seja, cria verdadeiros motores de indicação, ou seja, clientes de sucesso promovem ativamente a sua marca. Então, ou seja, vamos transformar funis em jornadas, vamos transformar automação em conversão, hoje existem, mapeadas pelo menos pela Chief Market, 6.829 ferramentas de automação e esse número só cresce todo dia. O que a gente está falando? A automação é ruim? Não, a automação não é ruim, mas a gente tem que falar com os nossos clientes, tem que ganhar a habilidade de colocar chat nas nossas páginas, de colocar o número de telefone dentro dos nossos sites para que as pessoas possam nos ligar. É muito importante. Simplesmente mandar e-mail sem links, mandar e-mail para a pessoa te responder ou ela te ligar, ela entrar em contato com você, alguma coisa assim. Cara, eu acredito de verdade que o futuro pertence às companhias que estão dispostas a investir em interações em tempo real, interações um a um. Beleza? Bom, pergunta número 1 que eu quero te fazer. Opa, você sabe quanto custa iniciar uma conversa com clientes? Tem noção de qual é esse custo? Você tem noção de qual é o valor que uma conversa vale para você? Nessa conversa eu consigo em média fechar tantos mil euros, tantos mil reais através de uma conversa iniciada. Se você não tem essas duas métricas, eu garanto para você que você vai precisar começar a prestar atenção nisso. Terceira coisa que a gente vai fazer, tornar aquilo que é escalável e não escalável. Beleza? Ou seja, o que é tornar algo escalável e não escalável? Fazer coisas que você não consegue mensurar. Faça coisas que você não pode traquear. Vamos tirar essa ideia do marketing digital que a gente tem que traquear tudo, data driven. Cara, data driven é muito importante, mas tem coisas, ações que a gente vai fazer que não dá para a gente traquear. A gente pode, é claro que monitorar, podemos colocar os dados, monitorar os dados, mas a gente não consegue traquear item a item. Ou seja, e-mail sem links é uma grande ideia. Comunidades no Facebook, conteúdos que não têm relação diretamente com a tua marca, ou seja, que não vão acender diretamente para um produto seu. Responder perguntas idiotas, sabe aquelas perguntas que você deixou de responder há algum tempo porque elas não fazem sentido para o teu negócio? Responda, responda, meu amigo. E cara, onboardings, faça onboardings, um a um com o teu cliente. Invista em pessoas para ajudar os seus clientes a conhecerem melhor o seu produto e o seu serviço. Escreva livros, faça podcasts. E aí eu queria convidar você para você refletir aqui comigo. Quais são as estratégias não escaláveis que a gente deve, ou seja, nos propor a testar nos próximos 12 meses? Eu queria muito que você parasse aqui e entrasse em 2022 pensando justamente nisso, pensando o que eu posso fazer que não é escalável, que não é traqueável, mas que vai contribuir com a minha marca, que vai contribuir com a experiência do meu consumidor com a minha marca. Ou seja, a gente precisa criar movimentos. Movimentos. Ou seja, e movimento é tornar aquilo que é pequeno hoje em algo grandioso. Os movimentos importam. No que a gente acredita fundamentalmente sobre a verdade do universo, o nosso lugar nele? Cara, e a gente precisa colocar isso, criar esses movimentos, tornar isso que é pequeno hoje ainda, algo que é pequeno dentro do mundo, algo grandioso, algo muito grande. Não sou apenas eu que falo isso, várias outras pessoas de sucesso fazem a mesma coisa, criam movimentos. E essa é a terceira coisa que você precisa fazer se você de verdade quiser inovar dentro desse mercado do marketing digital. Ou seja, meu amigo, mudanças acontecem. Mudanças de verdade acontecem. Ou seja, e agora chegou a hora de você decidir, se para você, dentro do marketing digital, se você não vai inovar e você em algum momento vai buscar, vai acabar indo para a disrupção, ou seja, para a fatalidade das coisas não funcionarem mais para você, ou se de verdade você vai adotar novas tecnologias, novos pensamentos, novas estruturas e vai realmente inovar e chegar no mercado e chegar num resultado diferente, talvez do que muita gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui em nome da Digitalks, em nome da Dops, pela oportunidade de estar junto com vocês aqui e convidar vocês a conhecer a nossa empresa, arroba Dops, nosso Instagram lá, nosso site, também está no nosso link do perfil, no link da bio e é isso aí. Agradecer ao pessoal. É isso que eu queria passar para vocês hoje aqui. Carlos, sensacional. Muito obrigado. Foi realmente o inspirador e depois eu fiquei muito entusiasmado porque afinal não sou a única pessoa que fala bem e rápido. Quer dizer, estou fazendo uma autologia mas é que tu fala muito rápido. A gente tem que respeitar o tempo das pessoas, o evento é importante. muito bom. Carlos, perguntinha rápida é só esta, que é, para nós podermos acompanhar mais conteúdo sobre o que tu fazes ou sobre o que a Dops está agora a desenvolver, o que é que tu recomendas que são os ativos mais importantes para a gente acompanhar? Olha, os ativos mais importantes que eu recomendo é vocês entenderem esse processo que eu não tive oportunidade de falar aqui sobre a jornada de valor. Lá na Dops, lá no arroba Dops, lá no nosso link da bio, é só você chamar a gente lá no nosso direct, a gente tem um livro, um livro digital que a gente pode mandar para você, um livro completo, onde a gente explica passo a passo essa estratégia das nossas valores. Isso mudou a minha empresa, mudou os nossos negócios, mudou os meus clientes, os nossos alunos, mudou a Dops e acho que pode ajudar mais pessoas a mudarem seus negócios também. Perfeito. Bom, Carlos, muito obrigado, não vou ter a oportunidade de continuar a conversa contigo, mas houve pessoas no chat que perguntaram se iam ter acesso à visualização desta palestra, do Carlos e de todas. portanto, muito obrigado, Carlos, mais uma vez, um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau.